Olá Psycos, foi no vídeo passado que eu encontrei um local do qual eu não consegui entrar justamente porque eu não consegui interagir Porém estamos com uma versão diferenciada, essa versão ainda não foi lançada, o próprio criador entrou em contato comigo e me mandou essa versão Ou seja, agora dá pra entrar, pode ser que tenham sprites que são diferentes, pode ser que tenham coisas que são diferentes A propósito, ele falou algo sobre EV, eu não me lembro exatamente, mas ele falou algo sobre EV Então tem alguma forma aqui de upar EV com muito mais facilidade Além disso, teremos uma pequena surpresinha assim que chegarmos lá na Elite 4 No caso, um pouquinho depois da Victory Road Perfeito, bulldoze e o que é que tem aqui na Ninguém Menos do que uma própria Dience Aqui se eu não me engano, você pode acordar ela usando uma Shine Stone e uma Light Stone Nesse caso, foi uma Light Stone e sim, tá ela aqui E como vocês se lembram, tinha muitos e muitos e muitos lugares que eu poderia usar o Dive Então sim, vamos explorar Ó, achei um lugar aqui pra subir e ó, cara, é, esse lugar aqui eu já tinha visto Então um lugar pode levar pro outro, eis a questão Ué, eu nunca passei por aqui? Assim, ou só não batalhei contra esse cara aí, tem alguns pokémons sim que estão com o sprite bem diferenciado Eu não sei se eu falei, provavelmente eu falei, mas caso eu já tenha falado, eu vou falar de novo Que o Alzheimer às vezes é que pega Essa versão que eu tô jogando, não é possível você usar chips Então praticamente você vai ter que ir um pouquinho na raça Vai ser complicado? Sim, vai Opa, dinheiro? E se entrar pokémons ele quer 100, tá? Ele quer 100 pokémons pra me dar um... dinheirinho maneiro Mas eu acho que não vale a pena tanto esforço assim É só batalhar com os cara aqui aleatório que eu ganho um pouquinho mais Inclusive, usando o Amuletcoin E além disso também temos aquele nosso farm, então Acho que não é tão interessante Não sabe do farm que eu tô falando? Dá uma olhada no card Na real foi no vídeo passado, então caso não esteja aparecendo no card, foi no vídeo passado E aqui tem uma parte que eu ainda não passei, que no caso é a parte de se nabar Indo um pouquinho para o lado Então nada mais justo do que passar por aqui Além disso, sabe aquela parte da bike? Que você precisa salvar a menininha, que os caras liberam um caminho Que no caso são um monte de motoqueiros querendo batalhar contra você Então, eu também deveria passar por lá Pode ser que tenha alguma coisa ali Eu não me lembro se eu passei, possivelmente sim Mas por via das dúvidas, vamos passar por lá E aqui aparentemente continua sendo a caverna do Articum Por ser uma caverna bem complicada, bem chatinha Eu não vou passar por aqui Até porque é o único local do jogo que eu ainda não gravei o que é que tem por ali Encontrei o lugar e infelizmente ainda não tem como passar Na real tem Cara, mentira que era só interagir com os caras Eu interagia com o doutor, mano Eu sou muito burro E eu só precisei batalhar contra um? Não, são todos Beleza, vamos derrubar todo mundo Tá de boa E beleza Deu bom? Vocês vão me dar algum item? Não Ah, corre, cara Opa, opa, opa Ó a velha Space Center Beleza Caraca, eu pensei que eu não podia entrar, mano Nossa, a mensagem apareceu bem na hora Aqui possivelmente eu vou precisar de um Porygon Quer ver só? Até porque Opa, se eu tenho interesse em Pokémon, eu tenho O que vai me dar? Type Nu Eita, moleque Valeu, valeu, valeu Isso em real nem foi mesmo Ele realmente me deu um Type Nu Valeu, 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 valeu Enquanto aqui meu personagem tá andando sozinho Me ajuda Criatura desconhecida Apareceu aqui e tal Se é um treinador, me ajuda Tá bom, cara Eu posso te ajudar Nossa, mano, quanto doutor Cara, se eu disser que eu estou com um pouquinho de medo Se bem que os carinha aqui O level deles era baixinho Não tem condições de eu apanhar pra uma criatura que tá aqui, tá, hein? Eu acho que não Enfim, vamos lá O que que tá aqui? Ray Quesa, moleque Grande pra caraca Caraca, moleque Olha isso Mano, o sprite tá magnífico Magnífico O que mais tem por aqui? Só Ray Quesa Beleza Só Ray Quesa, né? Só Ray Quesa Nossa, mano Olha a animação que ele fez, cara Mano, ficou muito bala Muito, muito, muito bala E, cara É um Ray Quesa Na real, quero fazer um Ray Quesa A Shine aparecer Pera aí Será que a gente tem essa sorte? Essa condição? Será? 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 Vamos lá Selar Don City E aqui a gente compra uns 10 Shine e Charme E o ginásio Pois é, cara O tal ginásio Só que isso aqui é um bug contest E, né? Dá pra trucidar todo mundo Dá pra varrer todo mundo E é isso Vai ser tranquilão E como eu não tenho nenhum Pokémon Que é exatamente inseto Eu acho que esse lugar Não vai ser tão útil assim pra mim Porque provavelmente Os moves ali Que tem ali Serão moves do tipo Excise O Turn Tenho quase certeza Posso tá errado? Sim Normalmente eu tô Mas é o que tem E aqui é o boss Bora batalhar E dava pra passar por ele Normal, dava pra passar Tranquilão, tranquilão Sem batalhar contra ele Pelo menos do lado dele Eu fiquei E sim, rebocado Era a cross Uuuuh E um pincer Caraca, moleque Que bala Signal beam Não Errei E excise Óbvio que era o excise Cara, o Heracross Tá com o sprite normal Já o pincer Eu acho que ele tá com o sprite diferente É uma das peculiaridades desse jogo Na moral E é linda Inclusive Qual é a coloração de um Heracross Shiny? Será que eu consigo pegar assim Com Shiny Charm aqui? Eu acho que não Por ser um Pokémon que tá dentro de uma Pokébola Eu acho muito difícil E é só em counter Ah, tem que ser selvagem Putz, cara É, deu bom Caraca, mano Deu bom Deu muito bom Deu muito bom Vamos ver o Shiny mesmo Nossa, mano Que brabo Que brabo Eu admito pra caramba Que eu queria ter um Charmander Shiny Eu acho que eu nunca peguei Ele fica com a coloração bem escura Mano, ele fica muito bonito Muito, muito, muito bonito Pelo menos o Charmander As últimas evoluções dele também Caraca, fica muito brabo Muito brabo Inclusive Eu acho a coloração dele Shiny Mais bonita do que o próprio Charizard X Sério, é um sem meme Agora sim Vamos ver se com o Ray Crazy Funciona assim também Shiny Charm Perfeito Deu bom E Vem a garotão Sim, veio o Shiny Você é meu, cara Você é meu Só que o problema agora Vai ser permitir com que ele sobreviva A leve dele tá muito baixa Ele enferra um pouco E consegui Consegui, consegui, consegui Dá um golpe nele Agora sim Outra bala Vai demorar um pouco Na real não Foi de prima E Vem garotão Você é Shiny Vou colocar o nome da rapaziada Esse aqui será um dos imensos Que a propósito Talvez ele esteja pensando Em jogar esse jogo E ele é um dos caras Que mais sabe jogar Pokémon Tem muita tática Inclusive Se eu não me engano Eu zerei Foi o Pokémon Hyper Emerald Com o auxílio dele Que se não fosse a pare dele E as táticas dele Eu não conseguiria zerar Opa, a música parou Oh 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 Venha, venha, venha Vamos colocar o Porygon Lugar novo Como você sabe Ultra Beast Etc Etc E não só Ultra Beast Como também podemos ter Lendários E diversas coisas E a música aqui Bom Prevalece E agora sim Subimos Não vou usar o EPL Porque normalmente Por aqui pode sim Ter Ultra Beast É difícil É Mas pode ser que tenha E Nossa, mano Que brabo Outro Cosmog Caracas Mano Vem Shiny Qual seria a coloração De um Cosmog Shiny Pega, garotão Ué Tem algo errado Você viu o Shiny Cosmog Porque eu não percebi Esse aqui aparentemente Ele não foge Mas capturá-lo Não será fácil Porque, né Eu não consigo atacar ele Ah, mano Na moral Eu tenho que parar De falar essas paradas Quando eu falo Que não vai ser fácil Eu consigo capturar de boa Se esse for o truque Deu bom Este será o Obitão Detetive Que é um membro Do nosso canal Que disse mais um vídeo Lindo do Tio Psyco No vídeo passado Valeu, meu consagrado Você é um Cosmog Shiny Espero muito que seja Shiny Na real Eu vou evoluir ele rapidão Pra ver se pelo menos Tem uma mudança Porque, cara Eu não vi nada Nada, nada Não sei se sou daltônico Real, mano Não teve mudança Bom Tá aí a evolução dele Vamos dar uma olhada E sim Agora sim Dá pra perceber O óbvio Sim, ele tá Shiny agora E se eu disser pra vocês Que ainda tem duas partes Do jogo Que eu não passei Que no caso é a própria Chrono Island E a outra parte É Freelatown Quero fazer um negócio bonito Vamos dar uma passada lá Se eu tiver sorte Pode ser que eu encontre Um local Pra usar o Dive Além disso Também pode ter Esse Smart aqui E possa vender Algumas técnicas Que eu realmente Esteja precisando Porque, sério Eu realmente Tô precisando De algumas técnicas Como vocês viram O jogo não tá fácil É necessário tática É necessário Move bala É necessário ter Stab É necessário Ter um Tank Na sua pare É necessário Ter um Suporte Na sua pare E cadê o centro do Pokémon E ok Talvez eu tenha encontrado Algo que eu não tinha encontrado Antes Na real Acho que sim Eu já passei por aqui Porém não fiz muito Eu acho que eu não usei o Dive Provavelmente eu não tinha Então Hora de colocar o lá Pra que por incrível que pareça Aprendi tudo Assim como o meu Pelo menos não teve nada Que ele não aprendeu Perfeito Tá aqui o local Beleza Outro local aqui pra subir Caso emergir E eu não me lembro Opa 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 Alá Alá É isso moleque Landorus Landorus Não me lembro o nome dele Vou fazer ele aparecer normal E depois Shine Vamos dar uma olhada Tornados mano Quase acertei Vem Shine Charm E agora sim Vem a Landorus Tornados Quer dizer Parece não ter mudado muito Real Não parece Espera aí Deixa eu ver ele normal de novo Cara Ele normal Parece que tá Shine Quer dizer Quer dizer Ele Shine Parece que tá normal Tá Você acaba de entrar na categoria De Pokémon Shine E não parece que é Shine Vou tentar capturar ele Perfeito Capturei ele na primeira Pokebolada Sem meme Este é o Max Iron Max Que disse mais um vídeo bravo Do Psycle Tamo junto irmão Esse é o nosso Tornado Shine E eu tô pertinho Da tal da Chrono Island Bom Dá pra dar uma passada lá Essa moça aqui Ela quer me ensinar A habilidade Moonblast Eu acho que é uma habilidade Excelentíssima E que pode me ajudar A vencer dragões Samuel O que eu tiraria seu Porque é real Uma habilidade que seria Muito boa pra ele Por hora nada Mas caso as coisas compliquem Eu sei onde eu posso Pegar Moonblast Então isso pode ser Uma carta na manga Olha só Achei mais um cara Mais um Será que você Shine Também é triste Vamos ver Perfeito Acabei de usar o Shine Charme E É Ele também é triste Ele parece que Normal é Shine E Shine parece que ele é normal Que tristeza hein cara E perfeito Conseguimos também Capturar um Thunders Foi na segunda Pokébola Muito simples Nossa Não consegui botar nome pra ele Caraca Eu saio apertando igual um maluco Aí deu ruim Perdão E na real Nessa parte aqui Só tinha isso Exatamente só Esse cara E estamos cada vez mais perto De Chrono Island O que será que tem lá O que será que temos por lá Será que eu tenho que ir pelas águas Ou será que tem um jeito mais simples De ir pra lá Eu vou tentar pelas águas Na real nem dá Olha isso Achei garoto Achei Batalha Ué Aparentemente isso aqui é uma vila de pintores Porque velho Só pintou Tá vindo batalhar contra mim E quanto a própria cidade Eu não vi nada demais Pelo menos por hora Temos mais um centro Quer dizer Ginásio E vocês usam Pokémon fósseis Não Aparentemente normal Não É misturado Na real São Pokémon de outras gerações Real mano Os caras realmente Nossa mano Olha que Zoroark lindo Caraca E este é o boss Que obviamente Tá o E Hã? Por que que eu morri? Caraca Eu vou morrer Morre cara Tá Então toma esse dragão no great Vai E aparentemente esse cara Só vai usar dragão É isso mano Ai Não Tá Deu bom Ué mano Eu vou morrer mesmo Ó queria Amassa Na moral Usa Precisa botar move dragão Burraça Mas de boa Ó Vai tomar stab Ou não Ué morrer Caraca mano Qual foi cara Tô no level altíssimo Eu vou morrer Não é possível Para usar double team cara Aê boa Dá o dom Ih morri Não Morri sim Esse hein Caraca o move set dele Eu sempre esqueço de trocar mano Ih mano Eu taquei veneno nele cara Duas vezes em seguida Morri de burro É isso Então bora de novo Bora de novo Bora de novo Quero ver qual que é a tua Quero saber qual que é a tua Ah ele tava me derrubando Que ele tava dando counter Toma Ah mentira cara Tira o meu pokémon Tá Então toma isso aqui Ah qual é mano Eu sei que eu botei o choice band Olha lá Psyco Amassa com o dragon rush É muito estranho falar meu próprio nome Toma Aí foi dois Você Vou tomar uma amassada Vou tomar uma amassada Morrerei Ganhei Tá 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 Cai Beleza Tá maior É contigo Amassa E Cara Quem tem a defesa maior Vai lá Rezinho Lança um toxic spike E outro toxic spike Show Tank shot Deu bom Deu muito bom É contigo gutas É muito rápido E Nossa mano Mas tá de boa Tá fluindo Tá fluindo Lá o dom Close combat Óbvio Caiu com golpe E Congratulation Deu bom Eu envenenei o campo à toa Burrão Temos aqui um Beigon E do outro lado Possivelmente Um Gible Esses pokémons já tem como a gente pegar Tranquilo Exceto o Beigon O Beigon acho que eu não cheguei a ver Draco Meteor Cara Sim mano Sim A nossa Valkyrie ainda Eu ainda tava falando Cara eu não tenho move E tal E tal E sim eu tenho Agora eu tenho Só que agora eu não sei o que eu tiraria Eu não sei